Música Sou roupa de ouro no caro da lua E quem me protege é meu corpo de rua Com meu três canços e com que eu brilho Com a profissão de Maria Padilha Sou meu, meu cifrão, filha de razão A força do vento nessa pós-areia O tempo passou, meu pai me ensinou O amor pela cor dela Nos meus anseios Eu tenho minha luz, a vida se vê Ao salvo sagrado de Corpo Cruz No céu da nozir, me criei invencível A força do meu sol, inchado O que eu quero, vou chorar em caçador Com sua vida, o amor Em nosso secretário Nos abençoai Porque hoje a luz, o sol, inchado A força do meu sol, inchado Com sua filha, o amor Em nosso secretário Nos abençoai A força do meu sol, inchado 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 E aí, senhoras e senhores, obrigado. Foi? Foi bom. É isso aí, senhoras e senhores. Só uma parte e uma final.